Olá, galera! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Franciele Albertini e vim mostrar para vocês essa planta linda que eu ganhei no meu aniversário da minha amiga querida Odete, uma bromélia. Acompanha aí a vinheta e venha comigo! Gente, então assim, a bromélia é um tipo de vegetação tropical com uma variedade de espécies. Ela tem um visual exótico e maravilhoso, com cores vibrantes. Olha lá como ela é linda! Ela é ótima para ser usada como decoração de ambientes. É importante regar ela com frequência ela precisa de claridade. Ela está aqui no nosso jardim de inverno em casa. Olha lá para vocês verem. Tem bastante claridade e como hoje é um dia chuvoso, ela está aqui recebendo bastante umidade. É importante cultivá-la em vasos de barro ou cerâmica. A minha ainda está em um vasinho de plástico porque eu ganhei ela recentemente, mas eu pretendo em breve trocar ela de vaso, né? Colocar no vaso adequado. O substrato para as bromélias. É legal misturar cascas de pinos e fibras de coco para elas. A adubação. É bom a gente sempre procurar adubos específicos para bromélias. Ela é linda, não é, gente? Olha só! Ela aprecia muito calor e umidade, viu, gente? O sol também, ela gosta de sol porque ela é uma planta tropical, né? Uma curiosidade é sobre o mosquito da dengue, gente. Tem que tomar cuidado porque esse formato das folhas, ela costuma... Ah lá! Não sei se dá para vocês verem. Ah lá! Olha! Conter água. Uma dica legal é você colocar ali, né, entre as folhas, pó de café, tá? Para que evite que o mosquito da dengue se prolifere. E outra coisa, ela floresce apenas uma vez, só quando atinge a idade adulta, o estado adulto da planta, tá? E ela não requer poda, gente. A manutenção é apenas eliminar as folhas secas e danificadas. Olha só como ela é linda demais, né? Muito linda essa bromélia. Olha como ela fica linda em decoração de ambientes aqui em casa. Às vezes nós colocamos ela aqui em cima da mesa para decorar a mesa. É linda demais, não é? E aí, você gostou dessas dicas sobre bromélias? Se você gostou, não deixa de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva! E aí, você gostou do seu like.